Chora no meu colo, bebê Com vela de tristeza, comigo é de prazer Chora, bebê Chora, bebê Eu saio, eu bebo, eu beijo Se eu preciso até ver com outra pessoa pra te esquecer Começa o dor no dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa, invadir a dor, falar errada Oh, minha pecinha, volta pra vida minha Oh, minha pecinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Oh, minha felicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Só você Aquela mexidinha só você tinha